Olá! Hoje é domingo, dia 1º de janeiro. Eu sou Júlia Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares. O ano começará com sorte, visão de futuro e ótimas perspectivas na carreira. Mesmo que você demore para retomar as atividades ou esteja esperando por respostas e oportunidades. Com Júpiter em seu signo, portas se abrirão. Conte com carisma, alto astral e muito entusiasmo para expandir o projeto de vida e caminhar na direção do sucesso. Touro. Este Caras Férias será uma ótima opção se você quiser e puder. O ano começará com liberdade e sabedoria para escolher os melhores rumos e caminhos. Repense filosofias, aprofunde estudos, rompa barreiras e preconceitos. Brilhe e cuide da sua imagem. Inovar será a chave para o sucesso. Surpreenda com um novo visual. Seu bom gosto e elegância estarão em destaque. Brilhe nas redes. Gêmeos. Nada melhor do que relaxar, curtir as delícias da intimidade, contemplar a natureza e partilhar os sonhos com quem você ama. Sensibilidade amplificada e radar ligado nos acontecimentos poderão causar inquietudes. Movimente o corpo e alimente a alma com beleza e harmonia. Sentimentos elevados nutrirão o amor. Comece o ano com confiança no futuro. Câncer. Surpresas gostosas de amigos, harmonia nos relacionamentos e novas perspectivas para o futuro darão um sabor especial a este início de ano. Vista sua melhor versão, aposte na evolução da carreira e aprofunde vínculos importantes em sua vida. Encontros e interações de hoje despertarão sonhos. Encurte distâncias com videochamadas e gestos carinhosos. Leão. Inova a carreira e projete o futuro. O ano começará com horizontes mais amplos e abertura a novas atividades. Conte com organização e bom planejamento para crescer no trabalho, cuidar do corpo e do bem-estar e tornar o cotidiano mais gostoso. Grandes projetos começaram com pequenos passos e detalhes bem pensados. A vida social será agitada. Reveja amizades. Virgem. O ano começará com maior exposição, projeção, popularidade e envolvimento com os acontecimentos coletivos. Marque presença nas redes, confira notícias, descubra informações e mantenha suas antenas ligadas. Novidades chegarão de vários lados simultaneamente. Conte com a inspiração no amor, trocas carinhosas e surpresas que farão o coração bater mais forte. Libra. Clima íntimo, troca de confidências com a família e planos de mudança darão força e coragem para se aventurar em novas experiências e construir bases mais firmes para o futuro. O ano começará com autocuidado e novo lifestyle. Firme e bons acordos, aprofunde relações e tome iniciativas para acertar documentos ou eliminar pendências do passado. Escorpião. Surpresas gostosas, carinho, conversas num tom mais profundo e esclarecimentos inaugurarão o ano com muita emoção e entendimento nos relacionamentos. Oportunidades de trabalho já estarão a caminho. Circule, descubra novidades e movimente o corpo. Saúde e equilíbrio serão prioridade. Assuma novos hábitos, renove conceitos sobre o amor e mude o lifestyle. Sagitário. Você começará o ano com força total. Decida investimentos e fortaleça as bases materiais. Com Marte, Mercúrio e Retrógrados você poderá finalizar um contrato e iniciar outro, pensar escolhas e negociar acordos. Reformule a rotina e torne a vida mais gostosa. Novos projetos ganharão um forte impulso com uma dose maior de criatividade a partir de hoje. Capricórnio. Este começo de ano dará uma gostosa sensação de liberdade e de prazer. Aproveite para se reinventar e começar um novo ciclo para valer. Mudanças no projeto de vida e atividades diferentes trarão satisfação. Retome contatos no trabalho, repensa objetivos pessoais e assuma seus poderes. Autoestima, brilho e determinação não faltarão. Reveja seus encantos. A paixão está em alto. Aquário. Carinho da família, conforto e autoestima darão sabor a este começo de ano que será sentido como um novo nascimento. Mesmo com um pouco de atraso, um novo projeto decolará. Você estará muito perto de realizar seus sonhos. Finalize projetos do passado e espere por uma conquista relevante em breve. Aproveite o dia para relaxar, meditar e recarregar as baterias. Peixes. O ano começará com novidades atraentes e ótimas perspectivas de crescimento financeiro. Fique de olho nas oportunidades de contrato e de negócios. Novas amizades abrirão portas na carreira. Amplie sua rede, entre num grupo seleto e some forças com parceiros. A cabeça está mudando. Aumente a participação social. Renove seus conceitos e faça a diferença. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.